O presidente eleito Lula começa agora a cuidar pessoalmente da transição e das escolhas de nomes para a área da defesa. O ministro, como está dito, será civil e os nomes dos comandantes das três armas já estariam sendo cogitados ou escolhidos por Lula. Falta conversar, conversar pessoalmente. Pode ser que essas conversas se atrasem um pouco devido à pequena cirurgia na laringe do presidente que precisará de algum repouso. Por isso, haveria um ou outro sinal de inquietação nos quartéis, divulgados por aí. Divulgados, mas não existem na realidade. Fontes de total confiabilidade das Forças Armadas sugerem que se esqueça esse assunto. Esqueça isso, frase exata de um general ocupando importante comando. Uma dessas fontes de alto nível. Tradução, nos quartéis impera o princípio fundamental e tranquilizador de que as Forças Armadas são instituições de Estado, de Estado e de nenhum governo. É claro que quanto mais cedo Lula anunciar o ministro e os comandantes, melhor para o país. Música 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 Obrigado.